Muito boa noite, deixa eu chegar bem perto, porque eu tô com a máscara potente aqui, na verdade duas. Eu tô aqui na UPA da Vila Xavier, no nosso polo de atendimento de pacientes com Covid. Tô aqui ao lado da Dani, nossa querida enfermeira que tem feito um trabalho fantástico aqui na UPA da Vila. E claro, da minha parceira e companheira de jornada, a secretária Iliana Naim. Nós estamos aqui vendo de perto o atendimento da UPA da Vila. Como ontem eu estive no Melhado, também no Hospital de Campanha, já havíamos feito isso no final de semana, estamos acompanhando a vacinação, mas aqui o que eu quero conversar com vocês de forma muito franca, muito franca. O atendimento, claro, é muita gente procurando, porque é muita gente com sintomas, infelizmente é muita gente com sintomas, mas o serviço todo ele é organizado, as pessoas sendo atendidas. Hoje aqui tem o que, seis médicos, Dani? Tem cinco médicos. Cinco médicos atendendo, cinco médicos atendendo, inclusive retorno. Quatro médicos atendendo os pacientes que chegam e um médico, inclusive, atendendo retorno. Pessoas que são positivadas, que a doença não evoluiu, mas precisam de um acompanhamento. Além do acompanhamento domiciliar que nós estamos fazendo, do acompanhamento pela telemedicina, enfim. Mas o serviço está fluindo bem. Mas o que nos deixa preocupados? Nós estamos com os hospitais de Araraquara todos lotados, todos os hospitais lotados. Nós estamos com o hospital de campanha funcionando no seu limite máximo, inclusive. Nós estamos trabalhando muito, muito mesmo. É porque um hospital de campanha que precisa de infraestrutura de UTI, claro, os leis de enfermaria são mais fáceis de serem ampliados, mas em estrutura de UTI você precisa fazer várias adaptações de oxigênio, de gases. E, claro, também contratar mais profissionais para que a gente possa dar conta dessa ampliação. Então, nós estamos trabalhando para ampliarmos o hospital de campanha e até esse final de semana nós teremos mais leitos em operação no hospital de campanha. Mas, para vocês terem uma ideia, nós ampliamos para 15 leitos o pronto-corro do melhado. Já estamos operando com 21 leitos de um dia para o outro. E, mesmo assim, nós estamos aqui, nesse exato momento, na UPA da Vila Xavier, com 13 pacientes aguardando a internação. Então, isso é uma... e nós vamos interná-los, pode ter certeza. Alguns, talvez, como quadro, porque aqui não é que as pessoas estão sem atendimento. Aqui tem respirador, aqui tem oxigênio, aqui os médicos... Eu quero agradecer muito aos profissionais da área médica e também aos profissionais da área de saúde, enfermagem, técnicos. Eles já entram com o protocolo de tratamento. Então, não é que fica aqui e não fica assistido. Tanto é que alguns, inclusive, estão evoluindo bem, talvez nem precisem de internação. Mas outros precisam de internação. São 13 pacientes. Ou seja, nós ampliamos vagas, ampliamos leitos. E, mesmo assim, nós não estamos dando conta de darmos vazão a todos os pacientes positivados. Ninguém desassistido. Zero de desassistência. Todos que estão aqui estão muito bem assistidos, cuidados, medicados. Mas, claro, que alguns precisam ir para dentro de uma estrutura hospitalar. Tudo isso que eu estou dizendo é para, mais uma vez, fazer um apelo a vocês. Por favor, tem duas formas de nós combatermos essa doença. Que ela é agressiva, extremamente agressiva, inclusive aqui. Pacientes jovens, pacientes jovens, que muda a característica da doença comparado com o ano passado. No ano passado, nós tínhamos pacientes evoluindo para a internação, só os pacientes mais idosos. Ou que tinham comorbidades. Nós estamos vendo pacientes jovens estarem evoluindo para a internação. E alguns evoluindo de uma forma muito rápida. Então, tem duas formas de nós evitarmos tudo isso que nós estamos vivendo. Não é a vacina, nós estamos vacinando. Claro, o ritmo não depende de nós, porque nós dependemos da Fiocruz e do Instituto Butantan, que são os produtores de vacina. Mas nós estamos vacinando, vocês estão vendo. A outra forma que ela é imediata de conter a doença, ela é imediata. A outra forma que é imediata de combater a doença é o distanciamento social. Se nós provocarmos distanciamento social, nós vamos provocar uma ruptura. Ruptura na contaminação. Menos pacientes contaminados, menos pacientes contaminados. Serão menos pacientes evoluindo para a internação. Portanto, serão menos leitos demandados e também menos leitos de UTI demandados. Esse é o apelo. Nesse momento, vamos provocar o distanciamento social. É muito importante. Não aglomere em hipótese alguma. Eu estava conversando com um senhor idoso aqui agora, dentro da UPA. E ele dizia assim, olha, que os filhos levaram a doença para dentro de casa. Ele relatando. Não porque eu fiquei em isolamento, eu me cuidei, eu me cuidei, mas meus filhos levaram a doença para dentro de casa. Esse é o quadro. Esses são os casos mais constantes que nós encontramos. Pessoas idosas, onde os jovens levaram o vírus para dentro de casa. Por favor, é um apelo que eu estou fazendo. Vamos provocar o distanciamento social. Nós não estamos falando isso para o resto da vida. Nós estamos pedindo um esforço, um esforço. Um sacrifício para que a gente possa derrotar esse vírus. E a gente possa romper essa curva de crescimento da doença. Para que possamos evitar óbitos. Tudo nessa vida a gente conserta. Absolutamente tudo. Menos a morte. Uma vida que vai embora, não tem como a gente consertar. E nós não podemos achar normal as pessoas estarem morrendo de Covid-19. Nós não podemos achar normal as pessoas estarem morrendo. Então, o apelo que eu faço. Vamos provocar o distanciamento social. Vamos interromper essa curva de contaminação. Vamos tirar essa pressão que nós estamos sofrendo em cima da nossa estrutura hospitalar. Porque por mais que a gente esteja trabalhando e não é força de expressão. Ninguém aqui está dormindo mais de 3, 4 horas da noite. De madrugada que a gente está correndo atrás. Para que a gente, muitas vezes, possa no outro dia já acordar com 4, 5 leitos a mais montados. Para que a gente suplemente a nossa estrutura de produção de oxigênio. Eu estava comentando aqui para eu encerrar essa live. Com a Dana e com a Eliana, agradeço a Priscila que está aqui, o Yuri, o pessoal, e o pessoal da área de, os trabalhadores da saúde aqui da UPA. Eu estava comentando que esse vírus, ele é terrível. Porque ele tira do ser humano aquilo que é o mais importante para que a gente possa viver. Que é o oxigênio. Ele tira a possibilidade da pessoa respirar. As pessoas morrem sem terem condições de extrair da atmosfera o oxigênio. Isso é terrível. É terrível e nós temos que derrotar esse vírus, nós temos que derrotar essa pandemia. Mas sem você é impossível. Sem a tua consciência, sem a sua conscientização é impossível. Porque por mais que a prefeitura trabalhe, se a população não tiver consciência, nós não vamos sair dessa situação que ela é terrível. Então vamos lá, todos nós unidos, Araraquara unida em defesa da vida. Boa noite.